Esse copo aqui é o que? Que cor é essa aqui? É rosa Tem certeza? E esse aqui, que cor é? O primeiro Não, que cor é essa? Azul Não, qual é essa cor? Essa é azul Essa é rosa Esse aqui é o que? Azul Esse é azul? Não, parece azul Parece azul, esse aqui é o que? Azul Não É o que isso aqui? Azul Azul não, azul é esse aqui Esse aqui é o que? Verde Qual é a cor desse? Verde Acertou, verde Esse aqui é o que? Verde E cadê o azul? O azul é o qual? Aqui O azul é o qual? Aqui Aqui Sabida E cadê o rosa? O rosa é o qual? O rosa é o rosa? Cadê o rosa? O rosa é o qual? Aqui É esse? E o laranja? Aqui É esse? E o verde? É o qual? O verde Aqui Não O verde Aqui Eita E o azul? Aqui Hum Essas copas de quem? Que veria Hua! Hua! Obrigada.